Anderson, o teu coletivo tem uma sugestão do que fazer em espaços públicos, porque o que parece que a alternativa que se tem dado, tanto pela prefeitura aqui de Porto Alegre, quanto de outros lugares, é realmente que para ocupar, para que a população consiga usufruir do lugar, parece que obrigatoriamente tem que se colocar bar, tem que se colocar loja, tem que se colocar segurança, ar-condicionado, isso é um local fechado. Então eu queria saber, uma espécie de um shopping, então eu queria saber, na opinião do coletivo, como é que tu consegue popularizar um espaço público, pensando também que a gente está em janeiro e tem 37 graus agora na rua, então as pessoas procuram realmente, não só, até o conforto do ar-condicionado. As praças, as praças são locais bem procurados agora nessa época, mas uma das coisas que é fundamental dentro desse processo de acessar os espaços públicos é o transporte público. Porque se uma pessoa tem que, aí tu falou a palavrinha mágica, consumo, se você tem dinheiro para consumir, você automaticamente, você é aceito na sociedade. Se você não tem dinheiro para pagar, você tem que ficar dentro da tua casa lá, fritando, por exemplo, se tu quiser ir para um parque, que seja um parque arborizado, distante da tua casa. Então, em primeiro lugar, o transporte público deveria ser um transporte público 100% gratuito e não é passe livre. Passe livre é uma pauta mínima do transporte público. Os ônibus deveriam circular de portas abertas, para que as pessoas pudessem circular. Porque se as pessoas não circulam, elas não conhecem a cidade. Tem gente aqui de Porto Alegre que mora lá no Campo da Tuca, que mora lá na Cruzeiro, que não conhece a Zona Norte, que não conhece os lugares porque não sai daquele lugar. Então, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas tenham a condição de se locomover sem necessariamente ter esse consumo. E uma das... A gente não tem uma discussão formada e fechada em torno desse assunto de uma proposta para os espaços públicos. Só para a gente ver a que ponto a gente está. Nós estamos lutando para que esses espaços não sejam exterminados. Nós estamos lutando para que eles, no mínimo, existam. Então, provavelmente, se a gente vencer, digamos assim, essa batalha de que cada vez mais os espaços públicos sejam mantidos, aí, assim, quem sabe a gente vai conseguir discutir como é que a gente quer o espaço público, se vai ter árvores, se vai ter... Como é que vai ser esses espaços públicos. Então, nós estamos lutando pela garantia. É uma luta mínima de garantir que eles existam e que a gente possa usufruir deles sem precisar pagar. Sem precisar pagar. Zé Anderson, hoje as cidades que são as responsáveis pelas praças e pelos espaços públicos têm cada vez menos dinheiro. Além da centralização no governo federal, as cidades mal conseguem pagar o custeio, o custeio da máquina mesmo. Então, o que seria algo a curto prazo a fazer para que as cidades pudessem voltar a investir nos espaços públicos? Nesse momento, parece que declarar moratória talvez fosse a única saída para poder honrar todos os compromissos e grandes financiamentos que vêm sendo renovados ano a ano. Tu acha que poderia ser feito para essas cidades começarem a investir nesses locais? Nossa, o último minuto, tá Anderson? Foi. Passou voando. Já. Já. Então, uma das coisas que tu trata assim, é bem importante, é a divisão dos tributos que são arrecadados. Então, a primeira questão que deveria ser o que fazer é tudo decisão política, é decisão de grupos, é uma decisão política porque as pessoas discutem o que fazer. E tem uma decisão, por exemplo, de não investir, por exemplo, cem reais ou um milhão de reais em tal projeto, ao invés de investir em tal projeto, ao invés de você colocar na educação, ao invés de você colocar, digamos assim, na saúde. Então, tudo passa por uma decisão política e tudo é estudado. Então, o que precisa ser feito para que avance esses processos, uma das coisas assim, não dá mais para nós continuar pagando a quantidade de juros que nós pagamos para os títulos públicos. Hoje no Brasil nós temos um grupo que sobrevive, sobrevive só da especulação dos títulos públicos. Então, grupos que simplesmente compraram os títulos públicos, construíram a sua casa na praia e aí estão administrando ali a sua vida na praia ou viajando, aproveitando a vida. Assim como as outras pessoas também deveriam ter direito a aproveitar a vida. Mas ela é, como ela tem aquele, como ele tem aqueles títulos e aquela grana, que é sair do nosso bolso para pagar todos os meses, os juros dos títulos. Então, cada vez mais diminui, diminui, diminui o orçamento público para voltar para as áreas sociais, principalmente também para os espaços públicos, enquanto que do outro lado vai se aumentando. Então, é uma questão política, é uma decisão, existem os recursos, isso é uma coisa que nós precisamos ter muito claro, existem os recursos, eles estão ali, o problema é como que eles são destinados e para onde é que eles vão, qual que é a destinação deles. Anderson, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço e boa noite. Até a próxima. Bom, e assim encerramos o Frente a Frente de hoje, agradecendo então a presença do Anderson, nosso convidado, e dos colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigado para você, obrigado pela sua audiência e até mais.